Música Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família Eu sou o Cadu e este é o texto da misericórdia Vamos entregar a Jesus misericordioso todos os nossos pedidos Confiando na sua misericórdia, no seu amor infinito por nós Escreva aqui nos comentários, estamos agora com a nossa capelinha de Jesus misericordioso Escreva aqui nos comentários, acenda uma vela Iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna, amém Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e divindade de Vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e divindade de Vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Meu querido irmão, minha querida irmã, abraça a misericórdia de Deus. Queira receber essas bênçãos que brotam do coração de Jesus para a sua vida. As promessas de Jesus serão derramadas no seu coração. Creia verdadeiramente nisso, neste amor infinito que olha por nós e tem compaixão. Nascemos para o amor. Meu irmão, você nasceu para amar, você nasceu para ser santo. Você nasceu para conhecer o verdadeiro amor. Essa é a finalidade da nossa vida. Que Deus abençoe você ricamente. Que Jesus misericordioso derrame todas as graças e bênçãos no seu coração. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Venha fazer parte do nosso grupo de oração, da nossa família de oração. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora te proteja e que os anjos te acompanhem. Salve Maria! Amém.